Esse homem que tá com você, ele tá planejando te deixar, é até difícil de eu te falar isso, mas o homem que fica ao seu lado, ele está planejando te abandonar, só que escuta, calma, respira fundo com o profeta, antes de você se preocupar, antes de você se precipitar, escuta o que o profeta vai te dizer, Deus vai te entregar algo muito profundo aqui, esse homem que tá ao teu lado, ele tá pra qualquer momento abrir a porta e ir embora, só que eu vou te contar algo muito forte da parte de Deus que vai fazer com que essa situação mude, hoje é dia 12 de novembro e eu sei que você acredita muito em Deus e você tem uma fé inabalável, é por isso que você chegou onde você chegou, então não despreze essa profecia pelo amor de Deus, já coloca seu nome aqui nos comentários e o nome de quem você ama que eu quero orar por vocês, há uma ação espiritual, há uma grande opressão, eu vou te revelar algo muito profundo aqui e isso vai salvar teu relacionamento, coloca o seu nome, coloca o coração aqui pra ajudar o profeta, se tem condições abençoa o profeta com uma estrela, com mime e o Senhor te retribuirá, ele planeja, ele planeja te deixar, ele planeja te abandonar nesse momento de instabilidade emocional de vocês, ele planeja e já até falou pra você que já não dá mais certo, ele olhou no teu olho e aquilo foi como um tapa, ele disse que o amor acabou, isso doeu muito né, doeu muito, mas Deus está dizendo que não vai ficar assim, Deus está dizendo que não vai ficar assim, porque tinha muita gente te querendo ver envergonhada, tinha muita gente querendo ver você por baixo, tinha muita gente querendo ver você aflita, oprimida pela vida, só que existe uma ação espiritual, algo que foi feito pra acabar com o teu relacionamento, só que Deus hoje dia 12 de novembro, um domingo está falando contigo, eu vou cancelar, eu vou repreender, eu vou cortar toda a negatividade, toda a maldição que foi estabelecida pra gerar dano, pra acabar com a tua relação que está caindo por terra agora em nome de Jesus, e eu estou declarando e profetizando na tua vida, que Deus está entrando com um tempo de restauração emocional, Deus está entrando com um tempo de restauração sentimental, Deus está entrando com um tempo de cuidado emocional com você e com quem você ama, porque aquilo que Deus uniu na terra, ninguém vai separar, e esse homem não vai embora, pelo contrário, vocês vão se acertar, o amor novamente imperará sobre a casa, sobre o relacionamento de vocês, e o nome do Senhor será...